Oi meus leitores lindos, aqui é a Estéia do Livro de Romance e hoje a gente vai falar sobre uma coisa super séria que é o bullying. Eu sei, eu já falei sobre bullying com os meninos que leem romance, mas hoje a gente vai falar sobre um tipo diferente de bullying. E por que a gente vai falar sobre isso? Tá rolando uma campanha de booktubers contra o bullying que vai durar todo o mês de agosto, começa amanhã no dia 2 e vai até o dia 31 de agosto. Eu vou deixar o link do evento aqui embaixo, vocês podem conferir todos os booktubers que vão falar sobre isso. Algumas editoras estão apoiando o projeto também, porque é bem importante a gente falar sobre isso. Então, pra começar a colaborar com esse projeto, hoje eu vou falar um pouco sobre a minha história de bullying. Algumas pessoas já viram alguma coisa sobre no Instagram, mas eu nunca abri em vídeo pra vocês, como que foi, comigo, enfim. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu espero que vocês gostem e que possa ajudar alguém que possa estar passando por isso, porque eu já passei, eu sei que não é fácil. E eu espero que eu possa ajudar vocês de alguma forma. Então, a minha relação com o bullying na época não era chamada de bullying, né? Porque quando eu tinha, sei lá, uns 8, 9 anos, as pessoas não chamavam bullying de bullying. Então era só zoação, ah, você que tá sendo muito sensível, sabe? Quando eu era criança, eu era obesa e por isso que eu sofri bullying. Porque, claro, né? Ninguém pode ver uma criança gordinha e não encher o saco, né? Eu acho que muitas pessoas já passaram por isso, problema com peso é um problema de muitas pessoas. E eu era uma pessoa muito ansiosa, depois que meu pai faleceu, eu engordei, assim, absurdamente. Meu pai faleceu quando eu tinha de 5 pra 6 anos, antes eu era super magrinha e depois eu fui engordando. E aí depois, quando eu tinha uns 15, 14 anos, eu emagreci 15 quilos. De 15 a 20 quilos eu não tenho certeza quanto foi. E eu queria dizer pra vocês uma história super motivacional, que foi reeducação alimentar, que foi exercício, não sei o quê. Mas não foi. Eu comecei a fazer layout pra blog, porque na época eu já tinha blog, não era o livro de romance, era um outro. E eu comecei a jogar a minha ansiedade da comida pra outras coisas. Aí aos poucos eu fui falando pra minha mãe que eu queria mudar, porque aí quando você fica adolescente, né? Você já quer se sentir bonita, você tem outras prioridades. Você quer ter uma vida amorosa, não adianta, né? As coisas vão mudando. Só que aí, quando eu emagreci, eu sofri um tipo diferente de bullying. Que, ah, vocês achavam que eu ia passar o colegial ilesa. Não, não passei ilesa. Enfim, existiam alguns grupos que não gostavam de mim. Eu não tenho certeza se era porque eu era nerd, porque eu sempre gostei de ter um relacionamento bom com os meus professores. Eu continuo falando com alguns professores que eu tive no colegial. Não sei, porque eu era muito apegada à minha família, falava muito sobre isso. Eu sei que um determinado grupo começou assim, a me assediar no sentido de, sabe, me zoar muito. O tempo inteiro, por qualquer motivo, não me deixei em paz. Eu não tinha um minuto de paz enquanto eu estava no colegial. Meu irmão mais velho até, eu tenho um irmão que tem uma diferença de 10 anos comigo, que é o Alexandre. Que a gente, ele é meu irmão no meio. Assim, dele ter que me buscar na escola, só pra eu, sabe, ficar olhando todo mundo pra parar de encher meu saco. Ele nunca encostou um dedo em ninguém. E foi muito difícil pra mim esse período, assim. Tinha dias que eu chegava em casa chorando muito. E os meus livros acabavam sendo um pouco de companhia, apesar que na época eu não lia tanto quanto eu leio agora. Mas a mensagem que eu tenho pra dizer pra você é que todo mundo já te disse isso, mas eu já passei por isso e eu posso falar isso pra você. Vai passar. Algum momento você vai achar seu grupo, você vai achar si mesmo. Pode demorar, pode demorar muito tempo. Pra mim demorou um tempo. E aí eu fui pra faculdade, cara. E na faculdade eu achei as pessoas mais maravilhosas que eu encontrei na minha vida. Não que eu não tenha encontrado alguns amigos que foram essenciais pra essas fases pra mim. Eu não tava sozinha quando eu sofri bullying, sabe. Eu tinha os meus amigos que estavam por trás tentando me ajudar. Mas assim, em termos de pessoas que eu conheci no colégio, que estavam na minha sala, enfim. Cara, na faculdade eu conheci pessoas maravilhosas. Pessoas que assim, eu me formei há um ano e meio. E eu continuo tendo contato com elas, inclusive enquanto eu tô gravando, uma amiga minha tá vindo aqui pra casa. Então assim, na faculdade eu encontrei pessoas que tinham os mesmos interesses do que eu. Pessoas que não se importavam se eu sentasse no rodízio e comecei até morrer, porque elas também fazem isso. Então assim, em algum momento da sua vida você vasta seu grupo. Então não deixa essa solidão que você talvez sinta algumas fases da sua vida. E eu sei porque eu senti isso. Tinha momentos que eu queria ficar deitada no meu quarto e eu não queria sair. Eu, sabe, não queria ver ninguém, porque eu me sentia muito sozinha. Principalmente quando é no colégio, porque você passa muito tempo, né. Muitas horas do seu dia no colégio. Mas o que eu queria falar pra você é que acredita em mim. Você vai conhecer pessoas maravilhosas na sua vida. E essas pessoas vão mudar tudo. E assim, você pode se sentir estranha durante a adolescência, até às vezes quando você já é um jovem adulto. Mas em algum momento você vai aceitar você mesmo. Eu não sou super magra. Não gorda como eu era antes. Gorda não, né. Eu sou muito pesado. Não sei, as pessoas usam gorda como uma palavra muito pesada. Às vezes eu não gosto de usar. Mas assim, eu não tô naquele corpo de modelo que todo mundo tem. Nas revistas, na mídia, enfim. Mas assim, eu me aceito muito bem hoje em dia. Eu gosto de comer, eu adoro comer direto. Eu passo foto de comida no Instagram porque eu gosto. E assim, me faria infeliz se eu comer só alface, fruta, não sei o que. Eu já tentei. Eu tenho amigas que mudaram de vida assim. Só que, não sei, não é mexendo de vida. Eu tô tentando mudar algumas coisas porque eu já tive problemas de saúde. Que não é legal, entendeu. Tem gente que é acima do peso, mas não tem problema de saúde. Eu tive alguns. Então isso também não é legal, sabe. Mas a minha principal mensagem, vou repetir, vou falar. Não ache que você tá sozinho, que você vai ficar sozinho pro resto da sua vida. Você vai encontrar pessoas. A internet é um lugar muito legal, onde as pessoas se encontram. É que na época ainda não era tanto como é hoje. Você não achava tão fácil grupos. Mas hoje em dia você acha muito grupos. Que nem nós somos um grupo. Somos um grupo de leitores. Como eu falei no outro vídeo sobre bullying com os meninos que leem romance. Eu tô aqui pra vocês. Porque a gente é um grupo. A gente é pessoas que gostam de ler. Pessoas que talvez sejam mais reservadas. Pessoas que gostam de estudar. E você encontra pessoas pra conversar, sabe. Então às vezes você tá sozinho na sala de aula. Mas quando você chega em casa, você não tá sozinho. Porque você tem outros amigos. Só que ficou alerta, né. Toma cuidado com os amigos que você arruma na internet. Porque na internet nem tudo que parece é. Também toma cuidado com isso, tá. Mas eu espero que você tenha força. Se você precisa de algum conselho. Só uma palavra de carinho. Eu tô aqui. Coloca, fala nos comentários. Que eu vou ficar super feliz em conversar com você. Não quiser falar aberto. Quiser me mandar um e-mail. Quiser falar comigo no inbox do Facebook. Eu só vou falar pra vocês evitarem o inbox do Instagram. Porque eu demoro anos pra ver aqui no inbox. Às vezes eu demoro dias pra ver. Mas não é por descaso, não. É porque eu sou lesada com esse aplicativo. Eu acho que os avisos deles não são muito bons. Mas se você precisar de alguém pra conversar. Pode vir falar comigo. Eu posso contar um pouco mais da minha história. Mais detalhes, se vocês quiserem. Mas a mensagem que eu tenho é praticamente essa. Que você tenha fé. Que você tem pessoas que com certeza te amam. Às vezes você acha que seus pais não te entendem. Mas eles estão preocupados com você. Minha mãe sempre foi uma pessoa que me olhou muito de perto. Mas nem todo o carinho dela foi capaz, sabe. De bloquear algumas coisas que eu sofria. Porque tem coisas que você vai ter que aprender sozinho a lidar. Mas também, sabe. Não vai se machucar, se cortar. Isso foram coisas que eu nunca fiz. Mesmo quando eu sofri bullying e tudo. Eu ficava muito triste. Tinha dias assim. Que eu não queria levantar da cama. Mas eu nunca me cortei. Nunca me machuquei. Nunca pensei em me machucar. E eu espero que esse pensamento nunca passe pela sua mente. Porque por mais que tenham pessoas que encham o seu saco. E que te colocam pra baixo. Você é especial do jeito que você é. E não deixa ninguém. Ninguém mesmo. Colocar na sua cabeça. Pelo motivo que for. Que você não merece a vida. Entendeu. Eu acho muito triste mesmo a quantidade de adolescentes que se matam. Por causa do bullying. Então é isso. Eu espero que vocês vejam toda a campanha. Como eu falei, eu vou deixar o link aqui. Vão ter vários booktubers falando sobre isso. Falando sobre alguns livros do tema. Eu vou tentar reunir também uma lista. Se tem algum livro que você acha que é super legal sobre bullying. Ou outro tipo de abuso. Por favor, deixe nos comentários que você me ajuda a fazer minha lista. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que ele tenha ajudado alguém. Que talvez tenha colocado um sorriso no rosto de uma pessoa que está sofrendo por esse problema. Que eu sei que é horrível, mas vai passar. E se te ajudou, se você gostou. Dá um joinha, porque isso me ajuda a divulgar o vídeo. E se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.